Olá pessoal, aqui é o Jonathan Moraes e essa é a 12ª aula do Greenfoot 5 Minutes. Agora que a gente já saiu dos métodos de localização, a gente volta para os métodos mais simples da classe Hector, que de uma vez só a gente vai resolver aqui agora quatro métodos. Esse método aqui, getOneIntersectObject, também é para a gente encontrar os objetos que a gente colide com eles dentro do cenário. A diferença desse método para o outro, que não contém essa palavrinha one aqui, é que esse, ao invés de retornar para a gente uma lista, ele vai retornar apenas o ator que a gente colidiu primeiro. É por isso que eu não vou ter uma explicação completa para ele, porque ele é o mesmo método que a gente viu lá na aula 8, 9 e 10, onde nós fazemos uma colisão com diversos métodos, diversos atores, e eles retornam para a gente uma lista desses atores que nós encontramos enquanto o nosso objeto se movia. A mesma coisa serve para esse outro método aqui, que é o que utiliza margem na sua busca. Ele também, ao invés de retornar uma lista, vai retornar apenas um objeto, como diz o seu nome. Os próximos métodos, então, que são os métodos simples, são os métodos getRotation e o método turn, que a gente vai utilizar. A rotação do método, a rotação de um objeto, o Hector, ele diz, na verdade, para a gente, pessoal, qual é a sua rotação em graus de 0 a 360 que está o nosso ator. Então, sempre que a gente coloca o nosso ator aqui, olha só, vai executar o nosso objeto, a gente tem um peixinho aqui no meio, eu vou clicar nele aqui, vou pausar agora, vou clicar com o botão direito, vou vir em inspecionar, e ele vai dar para a gente aqui a nossa rotação, que é 0, então, sempre começa em 0. E o que a gente faz, então, para modificar essa rotação do objeto? Nós utilizamos o método turn. Olha aqui embaixo, aqui, nas especificações, nós temos aqui o método turn. E ele recebe como parâmetro a quantidade que nós queremos girar o nosso objeto em graus. Então, se, por exemplo, eu vir aqui pela interface, botão direito, métodos, que nós temos da Hector, e vir aqui em turn, se eu colocar aqui agora o valor número 5, ele vai girar 5 graus no sentido horário, viu? Eu vou girar novamente, para vocês verem com o valor maior. SetRotation, que é a mesma coisa, eu vou colocar ele aqui na rotação 45. Olha lá, ele girou, tá? A diferença entre o método setRotation e o turn é que ele sempre já vai girar para a gente 5 graus a mais do que está, por exemplo, o método turn. Ele vai pegar a posição 45 que a gente está e vai adicionar, por exemplo, agora, mais 10. Feito isso, se eu vier aqui agora com o botão direito no inspecionar, 45 mais 10 vai para 55. Agora, o método setRotation, ele já vai direto para a quantidade de graus que a gente quer. Então, se eu vier aqui em setRotation e colocar, por exemplo, 160, ele vai de uma vez só para 160, ao invés de somar 160 aos 55 que nós já tínhamos de rotação. Aí, o que acontece? Eu vou reiniciar aqui agora. O que acontece se a gente quiser girar no sentido anti-horário, utilizando o método turn? Se a gente fizer isso, basta passar, se nós quisermos isso, basta que nós passemos um valor negativo. Então, por exemplo, eu venho aqui no método turn, se eu colocar um valor positivo, ele vai girar no sentido horário. Se eu colocar aqui o menos 45, ele vai se tirar no sentido anti-horário. No nosso caso, ele vai girar aqui para a esquerda. Olha só. Foi isso que ele fez. Então, basicamente, pessoal, é isso. Os métodos que têm a palavra one, ele, em vez de retornar uma lista, vai retornar apenas o primeiro objeto que for encontrado um com o outro. Nós podemos utilizar a rotação para mudar a direção do nosso objeto, no caso aqui, a direção para onde ele está olhando. E para isso, a gente tem em nossa disposição o método turn ou o método setRotation. Espero que vocês tenham gostado. Esse episódio aqui, esse cenário, vai estar disponível para download no GitHub. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.